Olá turma, esperar chegar a Bárbara aqui, hoje vamos ter um bate-papo de boteco em pleno sábado, com a minha camisa opressora, mal tive tempo de chegar em casa, tomar uma água, quem viu, eu acabei de postar uma foto aí do Constinha, aliás eu gostei desse apelido, o Constinha, fui levar ele numa fazenda do Sr. Pinto, é brincadeira não, é isso mesmo, Pintos Farm, que a minha, ah, entrou a Bárbara, agora você tem que request aqui Bárbara, a minha cunhada achou esse troço, 50 minutos da minha casa, um calor da porra, fui lá pra ele andar no pônezinho, andar de pedalinho, cheguei aqui, tô até vermelho, cheguei exaurido aqui, mas pai é pai, né, o moleque gostou um pouquinho, Yane, Yane Castelman tá aqui, seja bem-vinda minha querida, ô Bárbara, você tem que solicitar pra participar, viu, eu gostei de Constinha, acho que eu vou adotar, outra alternativa é o Cocôzinho, né, mas não é tão bom assim, Cocôzinho, seria em homenagem ao Olavo de Carvalho, deixa eu ver os requests aqui, ué, a Bárbara tá aqui, mas não tá como request, vamos lá. Aê, ih, você tá torta. Ai, meu Deus, eu nunca sei como que é certinho. Quase, quase sei com o Tocicolo aqui. Estou me organizando. E aí, Bárbara, tudo bom? E aí, Constantino, como é que você tá? Ei, rolou. Pô, meu público fica cobrando, cadê, cadê, bate-papo com a Bárbara. Pô, em primeiro lugar... Não, e eu tô vendo, tô vendo você falar da sua camisa opressora, aí eu falei, não, vou usar a minha camisa opressora também! Aê! Aí, o que aconteceu? Fui tomar um gole de café há cinco segundos atrás e derramou na minha camisa, não deu tempo de trocar, não. Então, foi isso, gente, coisas que acontecem muito comigo, mas registrando a camisa opressora. Linda, eu tenho uma igual. Bárbara, antes de mais nada, muito obrigado aí, em pleno sábado, tirar o seu descanso pra esse bate-papo breve. Ah, não, obrigada a você, a gente precisa conversar. Não, você me traiu com o Lacombe, com o Ledinha, com quem mais. Tava nervosa, eu mandando mensagem. Nossa, mas... Batei um papo, você... Fico nervosa, não gosto dessa coisa, como assim? De onde você tirou que eu não tô nervosa nesse momento? Ah, por certo. Inclusive, agora, o bom que eu só mostro daqui pra baixo, porque eu tô com um short, porque da última vez eu usei uma calça, menino, na hora que eu tirei o negócio, tava todo molhado, só escorrendo pelas costas, vira uma cachaca de novo. Caí, voltei, ou não voltei? Não, mas o Lacombe... Ó, presta atenção, Lacombe, Ledinha, são jornalistas importantes, estão há anos aí na mídia. Eu sou economista, cheguei nesse troço há pouco tempo. Relaxa, aqui é bate-papo, tá? Não, Constantino, você não fala o troço desse, não. Você não tem mais direito de ficar nervosa. Você não tem mais direito de ficar nervosa. Você tem, pra quem não sabe, e todo mundo já te conhece, mas pra quem tá no meu canal e não conhece a Bárbara direito, ela tem um canal de YouTube com 850 mil seguidores. Os vídeos, na média, na média, os vídeos dela tem em torno de 500 mil a 600 mil visualizações. Ela já entrevistou o presidente. Não, eu deixo tudo. Já entrevistou o presidente. Eu ajoelhei no milho e pedi pro papai do céu, o papai do céu me atendeu. É, pois é. E eu cheguei a você pela minha mãe. A minha mãe mandou uma vez um vídeo, aquele que bombou do Xande, a resposta ao Xande. E eu achei aquilo o máximo. Eu confesso que eu não acompanhava. Você deve ter um público muito forte aí nas tias do Zap, essa turma indignada com o Brasil e que quer justamente esse estilo teu de transmitir a informação, que eu acho que é único, que é uma coisa justamente de descontrair ao mesmo tempo que falar sério. Desculpa, povo. Eu sou internet de vocês, é uma porcheria. Nossa senhora. Eu não vou falar mal da internet aqui, não, porque eu abri uma reclamação, senão pode ser que ela faça picardia comigo. Só não diz que é a empresa. Era pra ser bom. Não, mas então. Aqui, lembra que eu te falei, quando você me falou que tinha sido a sua mãe? Isso. Eu te falei, tias do Zap, melhores pessoas do mundo. Elas estão antenadas, elas estão antenadas, elas estão revoltadas e com toda razão. É impressionante como é que na mídia tem tão pouca gente revoltada com o Supremo, com essas coisas. Mas antes, eu vou falar disso tudo com você, mas antes eu quero saber como é que começou a história toda. Como é que você chegou nesse canal? Como é que você resolveu falar de política? De onde vem a Bárbara do canal Te Atualizei? Ó, veio da situação hiper louca da minha vida política. É uma coisa que eu sempre gostei, a minha família sempre gostou. Meu pai foi o primeiro cara que me falou do Bolsonaro, tipo, foi em 2000 e... Agora eu não lembro se foi em 2015, 2016. Quando começou aquela muvuca forte pelo impeachment da Dilma, eu cheguei lá na casa dele e ele falou assim, ó, o próximo presidente do Brasil vai ser Bolsonaro. Aí eu, what? Aí eu nem sabia direito quem era o Bolsonaro, porque só chegava pra gente que a mídia deixava chegar. Então, a primeira impressão, quando você só acompanhava grande mídia, era tipo assim, cara, é doido, né? E aí eu cheguei em casa naquele mesmo dia e fui pesquisar, ok, quem é Bolsonaro. E caí nos vídeos compilações dele. Eu falei, ok, ok, presidente, meu futuro presidente, meu presidente. Foi atração instantânea pela necessidade. Foi amor à primeira vista. E não, aí a paixão veio em seguida e aí em 2018 virou amor. E eu nunca senti isso na minha vida. Eu nunca tive, pra mim, Constantino, isso é histórico. Porque a minha geração, e eu falo pela minha geração porque eu tenho certeza, nunca viveu isso, nunca se sentiu representado por quem tá no poder. A gente sempre foi acuado de falar assim, ó, você não pode falar que você é de direita porque isso é mais feio do que falar um palavrão. E a gente aceitava isso, tipo, ok, eu não posso falar, eu não posso falar. E aí vem aquelas eleições em 2014 com o Aécio, onde eu falo sem nenhuma vergonha, gente, eu achei, achei, falei assim, nossa, será que é esse cara? Depositei esperança, fui otária. Achei que seria trouxa, fui trouxa. Todos nós depositamos. Pois é, e aí quando veio o Bolsonaro, eu não sei te explicar, eu simplesmente olhei e falei, é ele, é ele. E aí meu marido foi transferido pra Curitiba a trabalho, meu filho ficou muito doente, meu filho mais novo ficou muito doente lá em Curitiba, eu não podia voltar a trabalhar porque eu não tinha com quem deixar ele quando ele estava doente, porque era uma semana na escolinha, duas semanas em casa. E eu comecei a ficar muito mal. Você trabalhava com o quê? Então, meu último emprego eu trabalhava com venda de produtos de solda, de eletrodo, arame, essas coisas. Tinha nada a ver com isso de política? Nada a ver, nada a ver, mas assim, eu trabalhava viajando e eu sempre ia escutando a Band News, FM, que era o que tinha. Gente, até hoje é o que nós temos, tá? Tem a Jovem Pan, tem o... Calma lá, ninguém precisa acompanhar o André Aza na Band, não. Não precisa não ter a Jovem Pan. Não, mas na época não era o André Aza, não. Na época não era o André Aza e nem a Jovem Pan. Eu fiquei tão feliz de ver a repercussão, a Jovem Pan acompanhar o público. Porque se a gente não tivesse hoje a Jovem Pan, a gente estava a pé na rádio, tá? A gente estava a pé. Ninguém pra nos representar. E só um parênteses, porque chamam de Jovem Pan e tudo. Tem um lá que saiu, né? Era até meu chefe, ele saiu e está tentando angariar alguma audiência lá pro papo anta dele. Mas a questão é a seguinte. Chamam de Jovem Pan, mas na Jovem Pan tem um bando de gente que detona o governo. É apenas o fato de que a Jovem Pan dá alguma voz pra quem não é antibolsonarista histérico. É só isso. Se você for ver o que é o Augusto Nunes, o André Aza, o Augusto Nunes, o Fiúza, o próprio Zé Maria Trindade, eu, são pessoas que vivem fazendo críticas eventuais ao governo e tudo mais e ao presidente. Apenas não são antibolsonaristas histéricos, que nem alguns aí que a gente conhece. Não, e eu acho sensacional o fato de ter esse contraditório dentro da Jovem Pan, que é aberto. Não vou citar nomes, porque eu não quero magoar ninguém. Mas porque a gente tem uns vídeos sensacionais de lacrado em cima, que eu olho e fico... Ai, meu Deus! E é tão bom deixar eles falarem, porque eles morrem pela boca mesmo. É sensacional. Ou falar ou tomar Pepsi, o que quiser. Mas acha que está lacrando. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Meu Deus! Eu conto uma história sem problema nenhum aqui, porque eu já participei de muito colóquio do Liberty Fund. É popoca! Para debater ideia, é um pouquinho. E no almoço dos intervalos é onde faz o network, bate um papo. E saiu na minha mesa quem? O Joel. Mas isso tem muito tempo, né? Papo vai, papo vem, presidente longe de ser o Bolsonaro, surgiu esse assunto que, aliás, ele que trouxe, se eu não me engano. E aí, Bolsonaro ou João Willis? Aí eu olhei para ele e falei assim, Joel, você está num ambiente de liberais, de direita. A pergunta é idiota, assim, nós quem é que vai responder João Willis? Aí ele, eu acho o João Willis melhor. Aí eu falei, ih... Eu falei, ih, caramba, e você se diz liberal, cara? Como assim? Uma coisa é apontar estilos um pouco exagerados do Bolsonaro e tudo. Agora, calma lá. João Willis, olha o que você está falando. João Willis? Então esse é o nível. É só para ser oposição, e eu acho sensacional ser uma oposição burra só por ser oposição. Porque na hora que eles deixam a gente falar, que eles nos permitem falar, a gente consegue desarmar o argumento que, em 99% das vezes, é péssimo. Não é ruim, não. É péssimo. Eu fiquei com dó esses dias, daquele senhorzinho lá que trabalha com você, Constantino, e tentando te enquadrar. E eu falei, então fala, então fala. Qual o quê? Fala, fala. Dá um nome aí, qual a base? Qual a base que o governo pode perguntar? Você quer que eu responda? Você quer que eu dou a solução aos problemas? Não tem, né, filho? Peguei, né? É deixar eles falarem que eles mesmos se enquadram. O problema é que eles não deixam a gente falar. A gente é limitado em vários locais. Não, sem dúvida. E foi por isso. E aí, voltando na questão do porquê que eu fiz o canal, porque eu acompanhava vários canais, e aí eu senti vontade de falar também, como eu tava muito sozinha em Curitiba, eu tava bem bad mesmo, e é incrível, porque eu falo tão pouco. Não, eu falo quase nada. E eu não consegui fazer nem um amigo em Curitiba. Nenhum. Caramba, eu sou uma província. E aí eu tava mega mal. Pois é, eu cheguei à conclusão que o povo em Curitiba tá lá por objetivos, vamos trabalhar, e vamos ganhar dinheiro e tal. Mas é uma cidadezinha charmosa, vai? É uma cidadezinha charmosa. Não, charmosa não, maravilhosa. É. A cidade é maravilhosa. Mas eu não conseguia fazer amigo lá. Então eu ficava muito sozinha, abri o canal, achei que era só minha mãe e a minha irmã que iam assistir. Eu tinha certeza disso, que era só minha mãe e minha irmã. E você já tinha essa pegada do humor. Eu não sei o que aconteceu. Essa pegada do humor já era uma característica tua. Ah, e pra vida, porque eu descobri que eu tenho a síndrome do Coringa. Eu não sabia o nome, me contaram em alguma live aí pra trás, que eu dou muita risada em momentos inapropriados e você não tem ideia da quantidade de situações complicadíssimas que isso já me meteu. Quando eu fico muito nervosa, eu disparo a rir. E assim, se você me ver rindo... Tô nervosa, Constantino. Tô nervosa. Você ficou nervosa com o inquérito da PF, Bárbara? Você ficou nervosa? Nossa, assim, eu fiquei nervosa de raiva, não de medo. Eu fiquei ansiosa porque você não sabia quando ia acontecer, se ia acontecer e o que você precisava ter feito pra que a Polícia Federal chegasse na sua casa. Então eu fiquei com raiva e ansiosa e angustiada. Poxa, imagina, toda sexta-feira, quinta-feira à noite, batia aquela angústia, aquela bad. Aí eu olhava pro meu marido e falava assim, tô sentindo que é amanhã, viu? Amanhã que nós rodamos. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você falou isso quinta-feira passada também? Eu falei, pois é, o feeling não passa nunca. Era uma sensação permanente. Mas essa sensação é parte do intuito, né? Uma coisa meio kafkaniana, meio totalitária. E amedrontada. É, gera o quê? Medo, gera... Você consegue ficar intimidada nesse cenário. E foi por isso que eu fiz o vídeo pro Alexandre. O Xande, quem chama de Alexandre, vai estar com raiva dele. Não tô, viu, Xande? Aqui pode chamar de Xande, aqui. Virou amizade, gente. Não quero te comprometer, né? Não, pode chamar. Aliás, o Xande deu uma entrevista nas Pazes Amarelas da Veja essa semana. Temos que falar. Falando em paz. Falando agora em paz. O presidente nunca quis ruptura. Ele nunca ouve isso. Só resta explicar o inquérito, né? Que ele é o relator. E outra coisa, essa harmonia que ele tá vendendo aí, primeiro tem que saber se o outro lado concorda. Segundo, nós povo não queremos isso, não. Eu sempre disse que a gente não quer harmonia. A gente quer independência. Independência. E que o Supremo cumpra a sua missão, que é resguardar a Constituição. Algo que eles não vêm fazendo, né? Eu tô com uma teoria sobre isso aí, tá? Tô com uma teoria meio louca na minha cabeça. Na minha cabeça mesmo. Que não é estranho. Depois teve aquela conversa lá do Toffoli, que o pessoal ficou, ah, meu Deus, e tal. E aí o Fux assume. O Fux... Tô botando fé no Fux não, tá, galera? Tipo assim, tô assistindo, tô com um pompom na mão, assim. E aí, mas não vou me empolgar muito, não. Porque no ano passado, a gente tava empolgado, sabe com quem, gente? Com o Barroso. Com os votos do Barroso. E olha aí o que que deu. Então vamos todo mundo ficar com esses buguns mais calmos aí, porque, enfim, a minha cota de credibilidade já foi usada. Tô acompanhando. Mas você não acha estranho, com essas mudanças do Fux, que eu estou achando muito bom, o pessoal ter mudado o tom? Sim, sem dúvida. Os ministros estarem mudando o tom? E aquela cara do Gilmar Mendes, quando... Aquilo foi maravilhoso. Desvoltado ao almoço e falaram, ó, mudou a parada toda, tá? Você tá ok com isso? Você tá ok com isso? Tô. Claro que tô. E você via na cara dele que não. Ou quando o Bolsonaro chegou de surpresa lá no SPF, a cara do Alexandre de Moraes. Foi demais. Eu tô com a sensação que tem bumbum se apertando lá dentro por medo de uma mudança. Não sei se foi o diálogo, não sei se é alguma coisa que tá acontecendo lá dentro que a gente não sabe, porque, obviamente, a gente não sabe de quase nada que acontece lá. Esses bastidores. Mas alguma coisa tá acontecendo. Eu não acho que tá... Eu quero acreditar, e eu acredito nesse momento que não é uma submissão. Eu acredito que tem alguma coisa que mudou e a gente ainda não tá sabendo. Mas não tem nada que fique escondido por tempo demais. Se foi isso, aí vai surpreender alguém, por exemplo, que era tido como o guru aí do presidente, né? Que é o Olavo de Carvalho, que anda subindo o tom nas críticas. Ele acha que... Ele fazia um alerta... Isso, verdade seja dita, né? Ele fazia um alerta há muito tempo de que não adianta só vencer a eleição para o presidente. Você tem toda a pirâmide embaixo, o iceberg. E ele tá certo sobre isso. Ele tá certo, porque a cultura, o establishment, tudo isso é dominado, a mídia, tudo isso é dominado pela sapatota. A patota do selo azul, os tucaninhos e a turma poderosa, né? E isso aí é muito difícil de mudar. Isso não muda em um governo. Então, eu sinto aí, isso que eu queria te perguntar, Bárbara, eu sinto uma ansiedade muito grande em alguns apoiadores do governo, bolsonaristas, né? Como se ele fosse capaz de chegar lá e peitar dessa forma todo esse sistema, ele cai ou ele não governa. Então, assim, eu acho que eu queria perguntar pra você o seguinte, de forma mais objetiva. Qual é o alerta, qual é a lição que você acha que o caso ali, o exemplo do vizinho argentino argentino nos dá? Porque ali o Macri, eu acho que o Macri, ele vacilou, ele vacilou. Mas tinha limitações, tinha restrições. Ele deixou muito aquém as reformas e voltou aí a turma do Foro de São Paulo, voltou o Kirchner. E olha o destino que tá indo na Argentina. Então, tem uma turma meio purista, uma direita meio... Ai, ele não gosta do estilo. Ai, ele não é liturgia do cargo, ele não é prudente, sofisticado. Ai, o caso da rachadinha, suposta rachadinha do gabinete do filho do Estado. Olha só, isso é política brasileira, isso não é concurso de convento, pra ver quem é a freira mais limpinha. Então, eu quero que você fale da Argentina, desse alerta, qual é a lição, essa postura dessa direita limpinha, tá? E aí, depois, emenda logo com o caso da corrupção aí que a gente viu nessa semana. Adoro falar sobre isso. Então, eu vou começar falando sobre essa mudança da percepção na política que a gente tá tendo, na nossa postura. Ah, e isso já é sensacional, porque desmonta no meio o seu Alexandre de Moraes, meu amigo Xande, Best Friend Forever. Porque, seu Xande, você viu o tanto que a gente não é organizado? Olha a confusão que deu a indicação do Cássio. Gente organizada, gente paga, não faz esse tipo de coisa não, filha. É o gado mais rebelde, é o gado mais rebelde que existe. Somos, somos rebeldes e atrevidos, né? Vamos sofrer processo por quebra de contrato. E isso, pra mim, aquilo ali, isso já tinha acontecido, Constantino, no caso do Aras. E pra mim, eu assisti um replay. E, mais uma vez, eu tenho que dizer que eu entendo a diferença entre a nomeação do Aras e a nomeação do Cássio. Porque o Aras vaza em dois anos, o Cássio é décadas. Ou não, né? Porque a gente pode... Temos meios pra impedir isso. Se for necessário, espero que a gente faça. Mas o que que eu penso? Em 2018, muita gente não era interessada por política, Constantino. Por quê? Porque a gente sempre foi suprimido. A gente sempre escutou que a gente não tinha voz, a gente não podia falar que se a gente fosse de direita, a gente tinha pacto com capiroto. Era quase isso a sensação. A gente não pode falar que nós não temos um viés progressista. Nós éramos empalados. Em 2018, a gente ganhou voz. A gente sentiu estourar. Falar, peraí, pera lá, calma. Deixa que eu falo por mim. E aí as pessoas, em 2018, ao achar uma pessoa que poderia representá-las, começaram a se interessar por política. Peraí, esse cara pode me ajudar. Esse cara pensa igual eu. Ele vai fazer o mesmo que eu. Então, rolou um despertar. Que começou em 2018. Nós estamos no final de 2020. Então, muita gente que começou a se interessar por política nas eleições de 2018, começou a ter choques com a política idealizada e a política na vida real. E eu falo isso pra mim mesma, porque eu nem sei te falar hoje o que é que eu imaginava que ia acontecer com a eleição do Bolsonaro. Naquela 17 de julho, de junho, de julho, na madrugada, Hélio Negão eu fui. Eu nem sei te falar o que é que estava passando na minha cabeça que poderia acontecer. A gente cria muitas expectativas. E à medida que a gente vai aprofundando no andar da política, a gente vai entendendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Por conta de quem? Por conta dos nossos políticos. A gente age de acordo com o que eles decretam. Eles escolhem as leis. E agora é nem tanto, né? Por causa do ativismo judicial. Hoje em dia você nem precisa mais ser congressista pra fazer lei. E nós estamos tendo essa percepção agora. Tipo, peraí, é errado o STF legislar. Por quê? Porque quem tem que fazer isso é o meu congressista. Ah, o meu congressista passou uma lei Dória. Por que ele fez isso? Aí você vai puxando os fios. Então eu acho que a gente tá amadurecendo constantemente. Uma curva de atrasado, né? Sim, tá rolando uma maturação. Tem hora que você vai ficar chateada, tem hora que você vai ficar furrevoltes. Eu já teve um momento que eu fiquei muito chateada com o Bolsonaro. E aí eu falei... Não fiquei chateada, eu fiquei triste. Fiquei bem triste. E aí eu acordei no outro dia, olhei pro meu marido e falei assim... Ai, eu tô triste com ele. Sabe o que eu fui fazer? Eu não entendia. Olha pro Dória. Não! Esse troço passa rápido. Eu fui assistir o vídeo da reunião ministerial. Porque aquele vídeo pra mim é tudo. Foi um divisor de água. Eu ia te perguntar sobre isso. Muita gente fica falando... Ah, você mudou, você mudou. Bom, eu mudei alguma postura sim, claro. Mas eu não acho que seja uma mudança de essência. É uma mudança de tom. Eu sempre bati nisso que eu bato. Ainda hoje. Só que eu tornei um papel mais defensivo do Bolsonaro após essa reunião aí. Quando eu vi essa reunião, eu falei assim... Caramba! Eu mesmo tinha uma ideia ali. E eu tô vendo um negócio em portas fechadas. É que o cara tá realmente defendendo aquilo que ele foi eleito pra fazer. E aí, pô, eu trabalhei com o Paulo Guedes seis anos. Ele foi meu chefe. Faltava o quê? Faltava eu sondar algumas pessoas que eu conheço no governo. Ou alguns empresários próximos até, que ajudaram o governo. Pra perguntar, vem cá. E aí, essa coisa é séria mesmo? E olha, ô Bárbara, eu tive feedback de todos. Um dos empresários grandes com quem eu conversei falou assim... Ô Rodrigo, deixa eu só te explicar. Eu tentei mandar dinheiro pra campanha dele. Eu passei TED. O dinheiro voltou. É disso que a gente tá falando. Eu acredito. É disso que a gente tá falando. Eu acredito. Então, assim... E é por isso, aquela reunião, quando você vê... Naquela época, muita gente tava criticando o governo, achando que o governo não estava fazendo nada, mediante aos abusos que estavam crescendo. E assim, e aí, Bolsonaro, você não vai fazer nada? E o Sérgio Morno lá, falando, ó gente, eu não quero usar a força da polícia em cima de vocês, não quero. E aí, a gente ficava, e aí, e aí? E aí, que quando a gente achava que nada tava acontecendo, tinha aquela reunião ministerial. E é o que você falou, não era pra ninguém ficar sabendo. Então, toda vez que eu fico... Será que ele tá certo? Será que não? Eu volto ali, porque eu não acreditava que estivesse acontecendo alguma coisa e estava. Eu só não sabia. Eu só não tava vendo. Será que o Moro é um agente bolsonarista infiltrado que fez tudo isso? Porque, cara, não é possível que esse cara tá fazendo isso aí depois do seu governo. Não é possível. Quando ele saiu, eu preciso confessar. Não é impossível. Eu preciso confessar que eu escrevi. Um governo que tem Moro e pede o Moro e não sei o que, merece afundar. Eu desabafei na hora. E tinha muita gente falando, calma, calma. Esse mesmo empresário ligou pra mim e falou assim, Rodrigo, calma. Cara, o que o Moro fez? Ah, sossegue-se. O que o Moro fez dele então? Posso te ser sincera, real, do Moro? Porque eu acreditava que o Moro era um super-herói. Eu acreditava, Constantino. Quando o Moro fez aquela... Chamou aquela coletiva, eu assisti aquilo com dor de barriga. Assim, ó. Eu falei, vai mostrar o batom. Vai tirar o dinheiro do fiofó e esfregar o dinheiro do fiofó, que nem um historiador. E, assim, eu assisti aquilo, não acreditando que aquilo tava acontecendo, eu fiz um tweet falando assim, tá, foi muito sério o que aconteceu, mas antes de eu falar qualquer coisa, eu vou esperar o presidente se manifestar. E aí ele vai lá e chama aquela coletiva e faz assim, pau! Naquele momento eu falei, filho, eu não preciso ser uma gênia, tipo a Gretan, pra saber quem é que ali tá sendo sincero, quem tá falando. Foi nítido. Gente de verdade reconhece gente de verdade. E, na minha opinião, o Moro, ele escutou pessoas de mentira. Alguém contou pra ele que ele era muito maior que o governo e ele acreditou, talvez, pessoas sórdidas. Gostam de usar as palavras sórdidas. Não sei, né? Não sei. Tipo, sei lá, algum governador que tem o hábito de ligar pra ministros do governo, igual ligaram pro Paulo Guedes, pode ter ligado pra ele e falado assim, você é sensacional, o povo te ama. E ele acreditou. É brabo, né? Então, assim... Por uma imensa coincidência, né? Eu queria falar com você, não que eu tô dizendo que seja essa pessoa, mas eu queria falar com você sobre a vacina Xing Ling, que o governador de São Paulo quer obrigar todo mundo a tomar. E nós estamos vendo liberais, Bárbara. Eu falo entre aspas porque tem uma turma que se diz liberal aí, mas se você... não precisa nem apertar muito, não, né? Um arranhãozinho assim já escorre o tucano. Se apertar a peida. Então, olha só. Corre o tucano. O Kim Kataguiri, do MBL, já postou que é isso mesmo, que a vacina chinesa vai passar pelo Butantan e é ótimo e que tem que obrigar mesmo porque isso é externalidade negativa se não tomar... Gente, um garoto desse se diz liberal. Isso é assustador. Qual é a sua decepção com o MBL? Com o governador Dória, você já esperava alguma coisa parecida ou não? Ou ditadória? Faz uma avaliação. Você acredita que eu tava pensando nisso ontem, enquanto eu tava tomando banho, como que foi o nosso amadurecimento com relação a ler políticos, porque hoje em dia você não pode mais acreditar no que eles falam, porque eles falam mentindo na sua cara. Aí só um detalhe, eu tô recebendo várias mensagens agora do pessoal falando que a live não está rolando no Instagram. Você tá brincando. Eu ouvi gente falando travada, mas tem um monte de gente comentando, que loucura. Pois é, mas engraçado que o Eduardo Bolsonaro postou uma coisa tipo essa, hoje de manhã ou ontem, é estranho. Mas foi só pra contar, voltando a minha reflexão de banho. Quando o Dória saiu a candidata da prefeitura, que ninguém conhecia quem não era de São Paulo, tipo eu, não tinha, não sabia direito quem era o Dória. E você via aquela projeção dele, você pensava assim, ok, pode ser um bom gestor. Nossa, cadê meu nariz de palhaço? Tinha que pôr agora, porque eu cheguei a pensar isso do Dória lá em 2016. Falei, ah, quem sabe, não é o que ele tá precisando. Filhinho, hoje pra um cara me enganar desse jeito, ele vai maratona na esteira, depois fazer um spinning, uma natação e ainda dançar ragatanga. Porque hoje eu consigo identificar os discursos. Mas é isso, é o body language, é o body language até. Você sente quando a coisa é filtrada por um marqueteiro, quando é pra lacrar, é aquela mensagenzinha lá, Mandetta, lá Dória. O Mandetta deve ser muito mais sincero quando ele fala que quer dar um tiro na cara dos filhos do presidente. Ali é o Mandetta. Teremos investigação sobre isso, Constantino? Provavelmente não, Mandetta está acima do bem e do mal pra quarentena gourmet, pra turma da elite. São Mandetta, são mutreta, eu já fiz um vídeo dossiê sobre ele, porque eu fiquei muito nervosa com ele e assim, não me arrependo. Ele me bloqueou, porque eu chamava ele de Rolando Lero, mas ele me bloqueou, ele não gostou. Eu falava isso enquanto ele dava aquelas coletivas. de pessoa intolerante que não aceita apelido, né? Pô, chato. Então, sobre a vacina, só posso dizer uma coisa, eu tomo. Se o Dória estiver do meu lado e na hora que for aplicar a vacina em nós dois, eu vou falar, agora troca. Agora troca, você vai aplicar nele, aplica em mim e a minha nele. Ou então, depois que o Dória tomar e eu ver, eu espero seis meses de observação com câmera, 24 horas. Aí eu tomo. Gente, eu não sou negacionista, eu sou super a favor de vacina. Eu, eu, os meus filhos, eu sou muito rígida com a cardeneta de vacinação. Isso é importante. Mas será que alguém pode entender a minha insegurança? Essa vacina mega importante, milionária, onde as farmacêuticas pediram, tipo, ó, se der algum BO, não nos culpem. Estamos aqui fazendo o nosso melhor. E eu vou ser obrigada a tomar? Não, não, aí tem aquele outro... Aí vindo da China, que não tem transparência, Oxford. E Johnson e Johnson pararam os processos quando um caso apresentou sintomas. Reação adversa. A China já tem um histórico péssimo em relação à história de vacinas. Já tem um histórico péssimo. Então, assim, não é desconfiar... Ai, você é negacionista. Isso é ridículo, essa narrativa. É ridículo. É ridículo. É desconfiar da China, da pressa, do governo de São Paulo, dos motivadores por trás. Mas é outra história. É outra história. É verdade. É verdade. A mídia nesse papel, Bárbara, a mídia nesse papel é impressionante, como ela não adota o mesmo tipo de padrão quando se trata de algo que vem da direita ou de Bolsonaro. E quando vem dos tucanos é impressionante como muda. Impressionante. Não, se você... Quem é o catacoquinho? Você não precisa apertar ele muito, não. Teve uma... O Intercept, Intercept T, vazou algumas coisinhas dele. Ele lá... Ai, o PSDB tá todo feliz comigo. Yay! Vamos continuar aqui que tá tudo certo. Eles vão comprar nosso boi. Gente, vai lá na página dos povos do MDL. Se você não identificar ali os tucanos, a figura oculta do tucano atrás... Por favor, tá muito na casa. Só que eles têm vergonha de dizer que eles são tucanos. Exato. Porque é um filme, é igual você falar que... Ah, eu sou petista. Você já não fala mais que você é petista. Igual tucano. Vou falar que eu sou tucano? Eu não. O que eu vou falar? Vou falar que eu sou, sei lá, lavajatista. Vou falar que eu sou liberal. Meu filho, você é tucano. É isso. Você é tucano. A gente já identificou. Ele é tucano e joga sujo. Porque o outro lá, o que tá em campanha pra ser prefeito, né, coitadinho, ele nessas gravações interceptadas aí, ele inventa até crime dos outros só pra tirar o cara do programa. É um negócio de mal-caratismo isso, pelo amor de Deus. Daqui, Constantino, deixa eu te mostrar aqui, ó. O que que tá travado, ó. Não tá travado. Um monte de gente falando que tá vendo aqui. Mas tô mostrando, ó. Tá travado. Que doideira. É o Instagram. Adora a gente. Que doideira. Não é uma coisa? E já tem muito tempo, tá? Que tá travado. Meu Deus, mas será que tá travado? Se gravar isso que tá falando aqui, eu jogo no YouTube depois, tranquilo. Aí o YouTube... Pois é, mas era só pra gente mostrar que nós estamos aqui conversando e o celular ao vivo pra te mostrar que tava travado. Aí quando a gente fala coisas tipo... Ai, eles não vão muito com a nossa cara. Ai, nossa, perseguido? Vocês são perseguidos? Povo perseguido? Aí é difícil, né? Mas, ok. Já até esqueci. Quem caça coquinho? Eu vi o post do Kim sobre a vacina. Aí eu pergunto, eu tenho vontade de perguntar pro Kim. Kim, se você acredita na vacina, ok. É direito seu e eu não estou discordando de você. Vá lá e tome. É direito seu corpo, suas regras. Faz o que quiser. Também. Então, o que eu estaria te prejudicando se eu não tomar? Porque você vai tomar, você vai estar imunizado, você vai estar protegido. Se eu não tomar... Ou não. Pode ser o efeito psicológico. Não sei, gente. Eu sei que as vacinas não são desenvolvidas em um ano. Com segurança, não são desenvolvidas em um ano. Eu tenho aqui em algum lugar a lista. Tá aqui, ó, achei. Ebola, 5 anos. Tuberculose, 13 anos. Rotavírus, 15 anos desenvolvendo a vacina. Catapora, 28 anos. E o HN1, N1, a influenza, tem vacinação todo ano. Mas morrem milhares de pessoas todo ano disso ainda. Milhares, mesmo com vacina. Não, e eu tenho ouvido tantas coisas. Eu vi o médico, o Anthony Young, no inglês. É sensacional, meu inglês. É de quase aula. Ele falando da quantidade de pessoas que perdem suas vidas por tuberculose. Todos os anos, é uma doença altamente contagiosa. Nós estamos falando de mais de milhão. E ninguém nunca fez uma quarentena por causa disso. Constantino. Eu e a minha filha, em 2009, tivemos H1N1. Pensa em pessoas contempladas. Fomos nós. E assim, as únicas pessoas que ficaram em isolamento fomos eu e ela. Só nós duas. E por sete dias, sabe? Não foi nem 14. E era uma doença, na época, que era assustadora. Porque ela atingia crianças. Ela tinha uma alta mortalidade em crianças. E eu fiquei apavorada, na época. E nada parou. Nada. A vida continuou normal. O grau de histeria que nós estamos vendo dessa vez é algo que a gente vai ter que analisar com calma na frente. Porque eu confesso ao público que está acompanhando, e o que vai ver depois também, eu estou de saco cheio. Eu já não aguento nem máscara. Eu estou de saco cheio de tudo. Eu enchi o saco. Porque eu estou me sentindo num experimento distópico, onde todo mundo vai ser província chinesa. E eu não aceito isso. Eu tenho um apreço muito grande pela liberdade para aceitar isso. E lá na China, que tem uma população de bilhão de pessoas, a vida está normal. A vida dos caras nunca pararam. O PIB deles está explodindo. Os caras estão comprando as nossas plantas agrárias. E aí, não, calma. Vamos todo mundo usar máscara. Vamos fazer aqui um lockdown de todo mundo. Coisa que nunca aconteceu na história. E aí, eu não nego isso. Nos primeiros 40 dias, eu fiquei com medo. Eu entendi qual era a proposta. Falei assim, ok, vamos todo mundo ficar quietinho para criar os hospitais. Não incluir sistema. Criar os hospitais para todo mundo ser consultado. Todo mundo que precisava do sistema de saúde ter um sistema de saúde. E aí, quando foi passando o tempo, eu não acredito, cara. Eu não acredito que isso está acontecendo. E quando os hospitais ficaram prontos, não, já vamos desarmar porque está tudo certo. Não tem uso do hospital. E eu fiquei, meu Deus, cara. Esse hospital custou milhões. Por que você não deixou pelo menos esse negócio aberto aí, pelo menos uns dois, para atender a população? Que não seja corona. Quantas pessoas por ano nós vemos que perdem suas vidas em fila de hospital porque não teve acesso a uma consulta, não teve acesso a uma cirurgia, a um especialista. Por que não utilizar essa estrutura que já estava montada? Eu não consigo entender esse desperdício de dinheiro público. Não dá para entender um monte de coisa ou dá e é pior, né? Tipo, o covidão vem aí. Agora, essa questão do vírus é muito esquisita, né? O restaurante tem que fechar 10 horas da noite. Acho que o vírus 10 e 1 fica mais perigoso. Aí, se você senta, pode tirar a máscara, levanta, ferrou, porque o vírus deve agir mais em cima. É só por cima, né? É só por cima. É muito doido e as pessoas vão aceitando de forma pouco crítica. Aí fica a hashtag fica em casa, quarentena a dormir, é tudo muito fora da realidade. Aí está faltando arroz, o preço da carne está caro, aí o desemprego está chegando. O que você achou que ia acontecer? É óbvio. Agora, o presidente se mostrou muito mais alinhado com o povo nesse aspecto, porque você falou aí que as pessoas já morrem em fila e tudo mais. Essa já é a realidade do povo brasileiro, Bárbara. Há muito tempo. Quem depende do SUS, leito é um luxo. Aí os caras falavam assim, não, olha só, o problema é que você não pode sair de casa, não pode trabalhar, sendo que o cara tem que trabalhar de dia para comer de noite, é que você pode não ter leito se ficar doente. Vai explicar isso para o seu José na favela? Eles estão... Comeram merda. Normal, normal. Ele vai olhar para você mesmo, não, mas há três anos atrás a gente já estava nesse, meu filho. E você está entendendo isso agora? Agora, isso é novidade para você agora? E o que eu achei sensacional foi a OMS falar, não façam lockdown, nós nunca divulgamos pelo lockdown. Aí eu fiquei tipo, sério? Vocês estão falando isso mesmo? É demais. E vocês nunca pediram isso, nunca falaram isso. E eles deixaram uma coisa bem clara, que o Bolsonaro está falando desde março. A consequência do lockdown são pessoas pobres se tornando mais e mais pobres, o que afeta ainda mais o nosso sistema de saúde. Olha, a OMS é um estudo de casos, tá? A OMS se mostrou nessa pandemia um puxadinho da ditadura chinesa. O Trump já pulou fora e é um negócio escandaloso. Escandaloso. Agora, a turma continua. Ciência, ciência, ciência. Aí cita o Átila, sei lá o quê. A OMS... É uma piada, Bárbara. Agora, o que acontece? Como é que a gente vai se informar hoje em dia se a mídia faz esse jogo sujo? E sabe o que é interessante? Porque quando somos nós aqui, pessoal do YouTube, influenciadores digitais, falando alguma coisa que a grande mídia não concorda, que o nosso sistema não concorda, nós somos fake news. Somos pessoas que desinformam as outras pessoas. Mas, quando a grande mídia erra, foi um erro. Foi um erro. E muitos desses erros não têm retratação. Passa batido. Então, assim, nós estamos, sim, de fato, lutando contra um sistema muito maior do que a gente pensa. Lá nos Estados Unidos, o Trump, ele tem... A mídia tá, assim, ó, na cabeça dele e a gente tem que falar disso, porque você tá aí, você tem que nos atualizar sobre esse negócio do Biden. Mas, ele tem o Senado. Olha pra você ver, quando rolou esse negócio do Biden, você vai contar pra gente as últimas atualizações, o Senado foi lá e intimou os povos do Twitter e do Facebook pra explicar a censura. É isso. E aqui? O que o Bolsonaro tem aqui? Ele tá tentando ter a Câmara. Tá oferecendo cargos de ministérios? Não, não está. Tá oferecendo maletas de dinheiro? Não, não está. E o povo ainda fica púcto quando rola, tipo, paguei uma pizza. É isso. Isso. O Kev falou isso com o Alexandre Garcia e eu não vou esquecer disso, porque aquele vídeo dele, pra mim, foi sensacional. Não, é isso. Então, a gente tem que aprender que nós precisamos de uma base forte pra lutar contra esse monstro imenso que quer engolir o nosso pensamento. É isso mesmo. Eu vou chegar nessa questão dos Estados Unidos e da diferença. Eu só queria lembrar antes, pra finalizar, pra jogar a pá de cal nessa garotada do MBL, que antes a discussão era assim, o Guedes vai ser usado, os liberais são trouxas, o bolsonarismo é um fascismo integralista e vai descartar o Guedes. Bom, passa um ano e meio, passa esse tempo todo, o que nós temos hoje? Essa turminha fazendo campanha pela cabeça do Guedes. E o Guedes tá lá firme e forte tentando empurrar o Brasil numa direção de reformas e tudo mais. Mas agora, dá pra passar fácil pelo Congresso? Não. E o presidente foi eleito e o Congresso também. Então, a mesma turma que virava e falava assim, ai, o Bolsonaro é fascista, ele vai atropelar o Congresso. Agora reclama que ele precisa articular com esse Congresso que foi eleito. Vamos relembrar de novo, relembrar de novo, quem foi que ligou pro Guedes pedindo pra ele sair fora? E ele falou, não, não vou sair. Foi o João Dória. Exato. E aí o MBL vem e compra o boi de quem? De João Dória. Aí depois você quer falar que eles não são tucanos. Ô, gente, ia ficar tão mais bonito se eles falaram, nós somos a nova cara. Assume, sai do armário. É, mais justo, né? O turco do tucano já tá de fora do armário há muito tempo. Não é? É, mas olha, eu tenho um pensamento sobre Paulo Guedes, a interpretação minha. Paulo Guedes entrou como ministro técnico da economia liberal. Eu acredito piamente nisso e eu acredito que ele se mantém liberal na economia. Mas à medida que ele foi convivendo e vendo tudo, ele entendeu o que nós entendemos. Então, hoje ele não é só um ministro liberal, ele é um conservador nos costumes, porque ele entendeu e liberal. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Pode os antas irem lá, né? O Xilique Moura, que deve estar tentando morder o cotovelo todos os dias. Quando ele vê os seus videozinhos rolando no Twitter, escraxando a cara dessa galera. Ele deve... Gente, coitado. Mas esse povo deve sofrer de ver que não vai adiantar. Vocês tentaram queimar o Guedes, que ele fez os dias passados? Era todo dia. Teve um dia que teve cinco matérias do Guedes com intervalo de minutos. Eu vi. E aí? E essa coisa dos Estados Unidos para o Brasil é muito importante para quem está acompanhando entender, né? Porque aqui nos Estados Unidos é bipartidário. O Trump ganhou, ele tem o partido republicano atrás. E claro, existem brigas internas e tudo. Mas o Trump já tem apoio de mais de 90% dos republicanos. No início, muitos torceram o nariz. Ah, o estilo dele. Ah, a liturgia do cargo. Entenderam que o jogo mudou. Que pelo menos ele ganha a eleição e que ele pode ter um estilo meio condenável, às vezes, mas ele faz as coisas essenciais na direção certa. Tipo, escolher os juízes da Suprema Corte e por aí vai. Diminuir burocracia, imposto e tudo mais. Pois bem, a questão do Congresso aqui, do Senado, principalmente para a escolha de juízes, ele tem o apoio do partido dele, o partido dele tem a maioria à prova. No Brasil, nós temos um Congresso todo fragmentado, são 30 partidos. O Centrão controla o troço todo. Como é que você vai governar? Não tem, não tem essa mágica. Não existe. Então, eu tenho cobrado isso das pessoas. Vem cá, me apresenta as alternativas concretas. Para, sai da torre de marfim. Desce para o mundo real e vamos conversar sério que nem adulto. Aí, a turma sai pela tangente, barra. Então, as pessoas ficam nervosas porque, igual eu te falei, não tem uma maturidade política que a gente está pegando agora. A gente pensa mil coisas, acha mil coisas que podem acontecer e quando a gente descobre que não dá para fazer, a gente fica frustrado. E até a gente entender que não dava para ser feito, que a gente precisa se reorganizar para fazer uma manobra. Porque olha que tristeza falar isso. No meio da nossa política, nós temos que fazer manobras e tem que ter estratégia e tal. Para fazer funcionar, até você entender a necessidade disso, demora. Mas isso é normal. Nós estamos em um aprendizado. É igual você mesmo falou. Isso vai levar décadas, Constantino. Isso não vai ser agora. Mas eu estou otimista. Estou muito otimista. Porque eu sei que você ficou... Pucto com a indicação do Cássio. Acompanhei seus posts. Olha, a Carla Zambelli disse que esteve com ele e que foi muito bem surpreendida com a conversa. E a Bia Kissing já tinha dito a mesma coisa, que é uma pessoa muito séria. Então, assim, eu dou o benefício da dúvida. Eu não gosto de quem ficou feliz com a indicação. Quem ficou feliz com a indicação me gera urticárias. Quando eu vejo o Santa Cruz da OAB, quando eu vejo o Toffoli e tudo. Foi horrível. Boa escolha. Eu falo, ih, caramba. Deixou dobrar a minha atenção. Agora, vamos ver. Não, mas eu entendo e eu compreendo totalmente o sentimento de todo mundo. Se eu falar para você, que lindo, Cássio, yay! Mentira. Não esperava. Fiquei tipo, ai, quem é Cássio? Quem é Cássio? Ninguém nem sabia, né? E aí, foi passando os dias. A gente foi escutando o presidente, mesmo levando porrada, 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 porrada. Em toda live que o cara aparecia, ele ia lá e reafirmava o porquê que ele precisava. Igual ele falou uma vez. Qual seria a melhor indicação? Alguém perguntou para o presidente. Ele falou assim, a minha. Não, ele falou, a minha. A minha indicação é a melhor. Eu preciso que isso aconteça. Então, obviamente, ficou claro que tem alguma coisa que a gente não sabe. E como que a gente vai descobrir? A gente vai ter que esperar a série. É, não dá para conhecer tudo dos bastidores ali. Não dá. Não dá. Deixa eu falar. Moro é um exemplo disso. Porque eu não quero, em primeiro lugar, tomar muito teu tempo no sábado. Segundo, eu quero que acabe com menos de uma hora, porque senão eu não consigo usar o aplicativo que eu tenho para jogar no YouTube. Mas eu quero te falar de uma outra coisa antes. Luciano Hang, que é um figuraço, deu uma mitada para cima do Marcelo Freixo, uma humilhada no Comuna. Você viu isso? Eu vi. Do cara reclamando que ele está abrindo loja no meio da pandemia. Ele falou assim, olha aqui, aqui nunca paramos, não. Se você quiser trabalhar, se você quiser trabalhar, tem lugar que você trabalhar, filho. Mas é uma péssima oferta. Eu não quero o Freixo trabalhando aqui em casa macunada. Imagina o cara, deve ser um acomodado, um encostado, não faz nada. Mas é muito bom. Não fala isso, senão ele vai ficar deprimido. Se você falar isso do Freixo, ele vai ficar triste e vai ter que ir lá para o Copacabana Palace para ele passar a tristeza dele. É verdade. Olha o ícone da esquerda caviar. Como é que pode em São Paulo alguém como Boulos atraindo de novo a atenção e os votos da elite? Constantino, vê se você está pescando a mesma coisa que eu. Temos muitos petistas envergonhados. E esses petistas envergonhados estão migrando para o PSOL? Você tem notado isso? Perfeito. Não, e o PSOL é aquela esquerda que trocou... Culta. Não, exatamente. É a moderninha. Moderninha. Trocou a luta de classes pela política identitária, pelas coisas arco-íris e por essas bandeiras, ideologia de gênero. Mas continua com a mesma essência, com a mesma carranca radical, extremista. E o Boulos é uma espécie de São Colote Tupiniquinho, um jacobino que quer invadir propriedade e fazer revolução. Como é que alguém da elite pode apoiar um troço desse? É impressionante. É impressionante. Oposição burra. Oposição burra. E isso é irritante. Tipo, quando os caras foram lá votar o aumento de pena para quem roubar em caso de calamidade. Aí vem o PT só dos partidos de oposição e fala, ah, não, isso aí eu não vou votar não. Como assim? Você é contra aumentar a pena para quem roubar em casos críticos? Não, saneamento. Saneamento básico. O marco de... Ai, meu Deus. Agora, você quer saber uma coisa? É complicado. Esse pessoal, eles são os maiores cabos eleitorais do Bolsonaro e não só eles. A imprensa e os tucanos, que é mais ou menos sinônimo, né? Por quê? Porque esse pessoalzinho, o prudente, sofisticado, sou independente, sou acima das ideologias, eles, tipo o Tabata, Amaral e companhia, né? Eles enxergam ameaças terríveis à democracia no Bolsonaro, mas não nesse pessoal. Nesse pessoal, não. Então, essa postura cafajeste, ninguém é trouxa hoje em dia, as redes sociais furaram as bolhas. Então, o pessoal percebe isso e toma o partido do Bolsonaro. E pegando esse fio que você falou que as redes sociais furam a bolha, eu não tenho a menor dúvida que foi por isso que o Twitter e o Facebook bloquearam a divulgação do Biden gate, né? E foi uma censura. Eu falei isso num vídeo meu esses dias pra trás, eu nunca tinha visto alguma coisa acontecer assim, nesse nível, assim, ser escancarado. Isso foi sem precedente. Eu nunca vi acontecer. E um jornalista importante do Brasil, como o Pedro Doria do Globo, aplaudiu. Falou que teve muita coragem o Facebook e o Twitter de censurar. Gente, o próprio CEO do Twitter falou, nós fizemos Merlin. Foi ruim, foi ruim, isso aí. E ele é democrata. Esse cara aí é ligado aos democratas. Mas é porque foi muito na cara, foi muito na cara o que eles fizeram. E parece, eu não acompanhei, Constantino, mas você deve ter visto, parece que nesse dia tinha alguns eventos com os candidatos. Eu não cheguei a ver direito. É, mas teve o efeito Barbara Streisand, que ficou conhecido, que é aquela coisa de você tenta calar, você tenta usar até mesmo, às vezes, a justiça pra calar alguém que tá te expondo. E isso acaba atraindo mais holofotes ainda e tendo um efeito de muito mais repercussão. Então o escândalo do filho do Biden na Ucrânia acabou ficando mais divulgado ainda. Mais exposto. Eles são uns idiotas, além de tudo. Tipo o Alexandre de Moraes, que é igual, é o marqueteiro da direita. Nossa, Xande, contei, desculpa. Porque quando ele criou esse negócio, ele divulgou os canais de direita. Então eu sou muito grata a você, Xande, por isso que a gente sabe. O Terça Livre lá do Alô dos Santos chegou a 100 mil pessoas ao vivo ali, né? 120 mil pessoas ao vivo na live e eu fiquei tipo, muito obrigada, Xande. Muito obrigada. E, Bárbara, por falar nisso, então, pra gente se aproximar do fim, depois a gente vai marcar outras conversas, mas eu quero saber projetos seus aí, futuro. O que você tá planejando fazer em relação a essa pegada que você tem, que claramente é um talento, né? Você escreve rápido os seus textos, você uma vez me convenceu, me confessou que não, né? Você fica mastigando ali. Muito, muito. Até porque eu tenho que tomar cuidado, apesar de ser o Xande ser meu amigo, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo pra não dar margem, né? A gente não quer dar margem. Você não poderia ter meus 12 empregos, então, escrever pra tudo que é lugar. Não! Nossa, teve um dia que você postou um negócio que eu falei assim, você escreveu isso em 10 minutos? Tipo, não consigo. Eu processo muito as coisas que eu tô falando, porque primeiro eu tenho que ter certeza que o que eu escrevi tá batendo exatamente, que eu escolhi as palavras exatas pra expressar o que eu tô sentindo. Sou bem detalhista com isso. Eu gosto muito de escrever, então eu sou chata pra escrever, eu fico muito tempo... Comecei a escrever dois livros e não terminei. E isso que eu ia te falar agora, algum projeto de livro, isso que eu ia te perguntar agora. Tenho, mas você acredita que nenhum dos dois é sobre política? Mas eu comentei com meu marido tem um mês. Falei, eu vou escrever um livro sobre política. Sobre como eu conheci o Bolsonaro até no ponto que a gente tá agora. Tem um cara no Twitter que chama Caio, ele tem até uma rede bem similar à do Twitter que chama Conservative Corp. Ele fez um trabalho que ele catalogou 9 mil ataques da imprensa contra o presidente Bolsonaro. E aí vem a Veja, foi a Veja que fez a matéria, não lembro se foi a Veja. Falando, ai, o Bolsonaro atacou a gente 299 vezes. Na hora que eu vi aquele... Mas ele mandou muito bem. Assim, eles levantaram a bola pro Bolsonaro... 300! Foi sensacional aquilo. Quero escrever sobre isso. Sobre os ataques em ordem cronológica. Aqui nos Estados Unidos, vai ser legal esse livro. Aqui nos Estados Unidos fizeram um levantamento, mais de 92% da cobertura da mídia mainstream contrária ao Trump. Isso já é intuitivo, é óbvio. Eu fui num comício aqui perto da minha casa do Trump, fiquei impressionado. Quando ele atacava a imprensa, era a hora que o pessoal ia mais ao delírio. Jovens, adolescentes gritavam, fake news, fake news. E a turma lá no quadradinho, a CNN lá filmando, eu achava muito divertido. Porque o pessoal tá perdendo a credibilidade, é muito preocupante isso. Porque o jornalismo tem um papel na democracia, desde que seja bem feito. Desde que seja bem feito. Eu não teria problema nenhum com a Folha de São Paulo, nenhum, te juro, se ela chegasse e falasse assim, nós somos progressistas. Acabou. Pronto. Estou aqui fazendo campanha contra o governo que eu não gosto. Pronto. É mais honesto. Acabou. Acabou. Vou reclamar de quê? Agora, se vestir de mídia isenta pra poder fazer campanha contra... Aqui, ó. É isso aí. Aqui. Nós vamos continuar expondo esse negócio todo na internet. E esse é um dos meus planos pro futuro. Continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Keep the great work. Eu vou... Muita gente falando realmente que travou. Eu não sei o que aconteceu, mas fiquem tranquilos, porque o meu não travou. E eu vou botar agora no YouTube. Assim que acabar aqui desligado, eu vou botar já no YouTube. Bárbara, eu te agradeço muitíssimo pelo bate-papo no sábado. Ah, passou super rápido. Foi ótimo. Vamos voltar. Vamos fazer algum outro dia tomando um vinhozinho também. Vamos. Eu topo. Adorei bater o papo contigo. Também, Constantino. Prazer, viu? Até a próxima, então. Beijo, galera. Muito obrigada pela audiência. Obrigadão. E só antes que eu esqueça, né? Que o pretexto pra esse bate-papo é a do meu curso. Eu vou bater no papo e esqueço. Vai lá, gente. Cursolode.com.br O meu curso Pensadores da Liberdade. São 20 pensadores. Mais de 20 horas de curso, tá? Desde os clássicos até os mais contemporâneos. Já temos mais de 800 inscritos. Vai lá. Cursolode.com.br .com.br Bárbara já ganhou lá o promocode do desconto de 100%. Bárbara, tu não pode passar isso pra ninguém. Só vale pra uma pessoa. Pois é. Vou fazer o curso e vou indicar, porque é uma ótima oportunidade pra quem quer conhecer os pensadores, conservadores, de uma forma mais direta, né? É uma boa oportunidade de você se aprofundar no conservadorismo. Hoje, sábado, eu gravei de manhã a aula do Thomas Sowell, que é um dos que eu mais gosto, porque ele é exatamente aquilo que você definiu ali. Ele é um liberal com uma pegada conservadora, que é como eu me identifico hoje. E ficou uma hora e meia quase de aula só sobre Thomas Sowell. Então, assim, o curso tá bem bacana. Vai lá no cursolode.com.br e inscreva-se. Bárbara, brigadão. É isso aí. Turma, valeu pela audiência aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.